O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor O amor de primavera Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão É a luz na escuridão É a luz na escuridão É a luz na escuridão Te dei Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor Te dei amor Amados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Me joga aberto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar, vou me interlar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Em mim O que eu não tenho O que eu não tenho em casa O que eu não tenho em casa Não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Por me entender Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tenho em casa Fui buscar o que eu não tenho em casa Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Fui-me embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Fui-me embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Eu não tinha em outros braços Foi-me embora Um abraço Tem alguém a me esperar A gente tem que conversar A gente tem que conversar Um amor Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar Acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fel Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dom Perdido no abandono Implorando o seu carinho Implorando o seu carinho Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval O meu amor é real O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê O quanto eu amo você Me dê uma chance de explicar E por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O meu amor é real Chico Rei Guaraná A melhor dupla do Brasil O seu orgulho é real O meu amor é real O meu amor é real Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dom Perdido no abandono E implorando o teu carinho E implorando o teu carinho Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia Sei que um dia eu vou te amar Chico Rei Guaraná Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real O meu amor é real Você tem que entender E ter uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida O que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso longo juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão frio e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos E quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada sem você Vou confessar Renunciei em você de tanto louco Mesmo morrendo Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada sem você Eu testo Que não sou nada sem você Eu te amo Viu os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Quero ouvir vocês Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Que você colocou dentro do meu peito Que você colocou dentro do meu peito Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou, eu atendi Ouvi uma voz Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo sua voz Pelo menos se lembra de mim Quanta alegria profissão Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz A sua voz sempre me traz felicidade Felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim Mesmo assim gostei Mesmo assim gostei Foi bom demais Se não existe mais amor Que seja assim Suaquisite pode crer É bom demais Seja como for Não me esqueça Mesmo ao telefone me agrada Mas não é palavra em cada vez Por favor repita esta chamada Me telefone mais Me telefone quantas vezes por você Tá demais, tá demais, tá demais Me telefone, mas eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes por possível A sua voz sempre me traz felicidade Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar Ai, bebê Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Adoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Acostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana, o seu nome chama Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana No frio da madrugada A solidão apavora Mas na hora de entrar na cama É que o coração da gente chora Preciso mais uma vez Falar com você Nesta casa está vazia A cama tão fria Vai enlouquecer Vem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida tá sem paz Vem ver a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Preciso mais uma vez Falar com você Esta casa está vazia A cama tão fria Vai enlouquecer Vem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está no espelho Esta minha vida tá sem paz No coração da minha boca e não sai O seu cheiro no meu travesseiro O seu cheiro no meu travesseiro E não sai Amém.